Estão falando que esse aqui é o jogo mais fácil do Roblox, gente. Eu tô vendo no TikTok, no YouTube, um monte de YouTuber gravar falando que esse é o jogo mais fácil do Roblox. Mas se o nome do jogo é Easy Game, eu duvido que o jogo vai ser fácil. E o que eu tô aqui pra fazer, gente, é ver se ele é realmente fácil. Bom, estamos aqui numa ilha. Tem uma bola aqui com uma cara, tudo bom? E bom, gente, aqui tem os finais. E tem muitos tipos de finais. E você consegue esses finais completando algum objetivo aqui. Que no caso, o primeiro é ganhar o negócio aqui, o troféu. Pronto, gente, ganhei e já acabou o vídeo, né? Aquela, gente. Ó, daí a gente vai ganhando uns emblemas, gente. Assim, tem uns que é fácil, que eu dei uma olhada assim. Mas tem uns outros aqui, gente, que é muito difícil. Mas vamos começar pelos fáceis. Eu vi que tem um que você tem que empurrar essa bola aqui. Deixa eu ver. Aí você tem que se tacar aqui nesse buraco, gente. Ah, daí o negócio vira um queijo. Gente, é muita opção de final que tem isso aqui. Mas vamos lá, né? Por enquanto tá fácil. E eu separei um canal de um carinha, gente, que ele tem vários que ele mostrou, sabe? Como pegar. Ah, peguei o do queijo. E os mais difíceis, eu vou tentar fazer com base no que ele fez, né, gente? Pra ver se eu consigo também, se é verdade. Bom, tem um que é só se jogar aqui também, sentar o negócio amarelo. Ok, ganhei o final de cair, né? Gente, vamos lá. Já está acabando minhas opções que eu conheço. Eu vi também que tem um que se você dançar por um tempinho, você ganha. Pera, quer ver? E dance. Ó a boladinha, gente, ó. Eu vi que as pessoas ficaram um bom tempinho dançando. Gente, eu vou esperar. Será que eu preciso fazer alguma coisa e só eu dançar? Gente, eu vi um também que dava reset, mas eu vi também que dava pra ganhar só dançando. Mas do reset é um também, né? Aê! Final da festa. Ok. Vamos lá que eu quero mais, gente. Quero mais, quero explorar isso daqui. Mas assim, gente, o jogo não é fácil. Ele está enganando a gente. Ah, tem um que tem que levar essa bola pra cá, gente. Nossa, se eu não tivesse visto nenhum vídeo, eu com certeza não ia saber. Ai, perdi. Vamos lá, gente. Tem que pegar a bola aqui. Ai, meu Deus. Só que ela vai muito rápida. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, bolinha. Não. Carriu, que ódio. Cara, apareceu outra. Gente, apareceu uma bola vermelha agora que eu fui ver. Pera, ela deve ser alguma coisa também. Eu vou tentar levar pra lá. Se não, se ela cair, ela vai cair. Ela vai cair. Tá, mas agora o lago ficou vermelho e amarelo. Pera, pera, pera. Estou tentando entender o que eu faço com essa bola. Gente, vou levar a bola lá pro outro lado. Ai, calma. Eu queria tentar sozinha. Ai. Consegui. Nossa, gente, está tudo vermelho. Ah, virou uma maçã. Gente, o final da maçã. Calma, ok. É muita informação. Eu consegui o final da maçã? Da maçã. Gente, que incrível. Ok. Tá, pera. Vamos tentar de novo a história de levar a bola pro outro lado, gente. Pelo amor de Deus. Não pode ser tão impossível assim, né, caixa? Calma. Deixa eu botar a minha câmera bem aqui. A bola falando pra parar de empurrar ela. Ah, entendi o que está atrapalhando. Esse negócio aqui, aquela quininha, fica me atrapalhando de levar a bola, gente. Calma. Eu vou ter que empurrar muito rápido. Não! Tá, vamos lá ver o vídeo, gente. Ok, gente. Vamos ver o que ele vai fazer. Esse se chama tóxico. Tá, ele pegou a bola. Ele empurrou nessa parede. Gente, deixa eu fazer isso primeiro. Porque senão eu vou me perder. Tá, ele pegou a bola e botou mais ou menos aqui que a gente tinha ali. Gente, eu estou com um problema com essa bola. Que, meu Deus do céu, ela não fica onde eu quero. Calma, calma. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Calma, calma. Bem devagarinho, bem devagarinho. Parou, 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 parou. Volta ali, volta ali, bolinha. Toda a paciência é do mundo, né, gente? Ah! Eu já estou me estressando com esse jogo aqui. Eu não queria falar nada não. Por que eu não consigo subir? Eu estou brabo. Eu estou brabo, mano. Acá, acá, acá. Acá. Aí, eu consegui, consegui. Deixa eu ver o que ele fez. Mentira, ele caiu num buraco. Gente, passada. Pera, eu não estou caindo em lugar nenhum. Ah! Gente, eu estou no esgoto. Tem um rato. Tem uma chave. Vou pegar essa chave. Oxi! Eu estou imóvel. Eu estou imóvel, gente. Eu não consigo me mexer. Você pegou minha chave. Essa era a minha chave favorita disso, o ratinho. Agora você vai pagar. Que isso? Gente, eu não sabia desse. Eu não sabia desse. Agora eu vou ter que pegar a bola de novo. Mas pelo menos eu consegui o final do rato, gente. Meu Deus do céu. O final do rato me atacando. Vamos lá, gente. Com toda a paciência do mundo, eu vou tentar subir aqui de novo. Se eu conseguir, né? Gente do céu, eu não estou indo. Ai, consegui. Tá, vamos lá de novo para o esgoto. Tá, eu tenho que cair aqui. Mas eu acho que tem muita opção nesse esgoto para a gente conseguir de final, gente. Porque vocês viram ali o rato? Calma. Consegui a morte tóxica. Vamos lá de novo para o esgoto para explorar mais. Gente, essa bola aqui, além de ela não ficar onde eu quero, ela só reclama. Ai, que tá doendo. Ai, que você tá me batendo. Não sei o quê, não sei o quê. Pipei, poupa, pó. Não, gente. Eu tô ficando aí equipada com essa bola aqui. Me falaram que era o jogo mais fácil, mas não tô vendo nada de fácil aqui, gente. Eu tô vendo é tristeza, lágrimas. Gente, mas eu vi também que tem o quê? Tem um negócio lá. Eu só não sei como é que tem que fazer. Eu vi que tem um... Como é que é o nome? Um saco de dinheiro? Tipo isso. Consegui, graças a Deus, gente. Olha, tem uns bichos aqui. Eu vou sair clicando em tudo, né? Tem um cara preso aqui. Eu não consigo ir falar com ele. Deixa eu tentar passar. Não dá pra passar aqui, não. Tá, tem uma escada, gente. Eu vou subir. Não sei o que que é, mas eu subi. Ah, mentira que eu voltei. Gente, não tinha nada lá mesmo. Ai, agora eu consigo subir fácil, pelo menos. Tá, se aqui dá pra sair... Gente, tem que ter um jeito de eu entrar ali pra ver o que que tá acontecendo com aquele moço. Será que não dá? Não faz diferença? Pera, não posso morrer. Aqui, ó. Tinha que ter um jeito de passar ali, gente. Não tô entendendo. Ai, meu Deus. Tá, vamos voltar ali? Porque eu quero testar um outro que eu vi. Tem que pegar a bola e botar ali pra gente fazer um parkourzinho, gente. Adoro eu de novo com a estrada da bola. Calma. Até aqui. Aqui foi mais fácil, pelo menos. Tá, vamos parkurar aqui de lado. Beleza. Eu tinha visto que tinha que dar reset aqui. Alguma coisa assim, gente. Passada! Vim parar no lobby. Eu tento morrer aqui, gente. Será? Pra eu ganhar alguma coisa? Vou tentar morrer de primeira pra ver se eu ganho. Ah, eu ganho, ó. Ganhei uma coisa. Ganhei o final de lava. Mas deve ter mais coisa ali. Então vamos de novo. Aqui, gente. Vamos dar reset. Pronto. Tá, agora eu vou fazer o parkour. Eu não sei se eu morrer nesse outro vai dar alguma coisa. Mas eu prefiro passar pra ver o que que é. Gente, será que eu pulo isso aqui? Eu vou pular. Ok. Eu ganhei alguma coisa? Ganhei! Final de lobby. Boa. Vamos ver mais uma do vídeo, gente. Que eu quero alguma coisa bem diferente. Gente, esse aqui se chama Murder Engine. Acho que é isso. Tá, ele fez o negócio do negócio amarelo, gente. Ih, esse aqui é do assassino, gente. Eu fiquei curiosa por algum nome. Então vamos lá. Tá, ele atravessou. Ele clicou no queijo. Tá, ele clicou no queijo e voltou. Empurrou a bola até onde? Ele vai no esgoto? Ok, tá. Vou pegar o queijo e ir pro esgoto, gente. Bora lá que eu quero ver o que vai acontecer aqui. Ah, gente. Consegui pegar o queijo. Tá. Agora ele voltou, pegou a bola e botou ali pra gente ir lá pro esgoto. Oxi, mas cadê meu queijo? Ah, eu tenho que tirar da mão. Ok, gente. Todos os detalhes são possíveis aqui, entendeu? Tá, eu tenho que ficar bem perto. Eu tenho que ficar bem perto. Gente, o que que é isso? O que que é isso? Vem! Socorro, cara. Eu vou me encostar. Ok, eu consegui um final que eu não sabia que existia, gente. Ah, porque eu alimentei a bola. Gente, passada por essa, eu não esperava. Mas vamos de novo, né? Quanto mais a gente conseguir, é melhor. Gente, mas é muito o final. Ai, meu Deus, eu caí sem querer. Peguei o queijo. Agora deixa eu tirar esse queijo da mão, né, gente? Antes que eu alimente a bola de novo. Eu espero que agora eu não alimente ela. Ok, ok. Tá, gente, vim pro esgoto. Vamos ver o que que tem que fazer agora. Ah, tem que dar o negócio pro rato e pegar a chave. Beleza, gente. Vamos alimentar o rato, então. Como é que eu alimento o rato? Será que é só encostar nele? Ah, boa. Peguei. Gente, o rato morreu. Ok. Peguei a chave. Ai, o rato tá dormindo, gente. Agora eu tô com medo. Ah, eu tenho que dar pro carinha. Soltar o carinha. Pegar esse queijo podre. E depois... E depois o quê? Atirar da mão o queijo podre e vazar. Gente, meu Deus, é muita coisa. Tô com medo desse rato acordar, pelo amor de Deus. Não acorde, rato. Não acorde. Gente, eu sabia que tinha alguma coisa pra cá. Nossa, mas é muito complexo. Aqui, como é que eu faço? Tenho que dar pra ele? Pra quem que eu dou essa chave? Moço? Aqui, aqui, não tá indo. Gente, o que que ele fez? Por que que não vai? Pera. Ah, tá, gente. Tem que dropar. Agora eu entendi. Pera, o que que é o backspace? Gente, ah, tá. Acho que esse aqui. Aquelas que não entendem de teclado, né? Tá, ele abriu. Agora eu pego o queijo. Tiro o queijo da mão. E subo. Perfeito. Gente, esse aqui é difícil, hein? Esse aqui é difícil. Tá, agora eu tô com o meu amigo aqui em cima. Ah, gente, entendi. Vi aqui o vídeo dele. Até esqueci de falar. Pera, eu acho que eu fiz coisa errada. Gente, era pra eu ter chamado a atenção dele pro outro lado. Mas ele comeu o meu queijo. E agora? E agora? Eu não imagino. Tá, eu vou conseguir um outro final, gente. Mas eu vou ter que fazer isso tudo de novo. Pera, o que que tá acontecendo, gente? Ele vai sair voando. O novo tá saindo voando. O que eu fiz, velho? Nossa, é cada coisa. Tem que prestar muita atenção nas coisas, gente. Que uma coisa que você faz de errado, já muda o final. Mas o que que eu fiz? Ascensiono. O que que você já fez? Mas vamos lá de novo, gente. Que eu vou conseguir. Eu tinha que ter pegado o queijo depois de eu atravessar a ponte. Porque daí esse noob, ele corre atrás do queijo. Sabe, gente? Aí ele meio que ia cair aqui no buraco. Nossa. Gente, essa bola nunca teve dessa cor. Calma aí, calma aí. Essa bola nunca teve dessa cor, não. Ela já teve vermelha, mas essa aqui não. Pera. O que que vai acontecer? Ficou rosa. Vou me tacar. É uma uva. Mentira. E se eu pegar a uva? Que nem eu peguei o queijo. Será que eu consigo pegar a uva? Não, acho que não, né? Não tem nada pra triplicar. Oh, eu ganhei o final de uva. Gente, cada hora aqui, nesse jogo, é uma surpresinha diferente. Gente, eu tô me irritando já com esse jogo. Eu fui dar o queijo pro rato. O rato me matou de novo. Ai, que difícil. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir, gente. Eu vou fazer esse final. Porque agora eu tô brava. Boa, gente. Peguei a chave do rato. Vamos lá dropar a chave aqui. Calma aí. Dropei. Ah, agora vai abrir. Gente, o que que é isso? Ai, gente, cada hora eu descobri um negócio. Pera. Agora se eu pegar aqui... Tá, mas isso aqui eu posso vir depois. Não, eu não posso vir depois. Ah, peguei um crânio. Isso aqui. O que é isso? Ah, tem um X. Aqui, eu tenho que dar reset nesse... Será que eu tenho que levar esse crânio? Gente, passar. Mas se eu fizer esse final, eu vou ter que voltar aqui. Ai, gente, minha curiosidade me mata. Tá, o bicho já foi, né? Tá, vamos lá tentar ganhar o do assassino. Gente, quase que eu vim pra cá com o queijo na mão. Tá, sem queijo na mão. Agora a gente pega o queijo. Venha, meu querido. Venha. Não, não passa pela ponte, não. Aí, foi. Caiu, morreu. Ê, conseguiu o que eu queria. Graças a Deus. Gente, descobri como é que faz aquele da coisa de dinheiro. Só que assim, gente. É um pouco complexo. Porque eu vou precisar tacar essa bola pro outro lado lá. E aí que eu tô dando, que eu já não consegui aquela hora. Só vai, 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 só vai. Fui. Não! Não, gente, que ódio. Vocês não viram isso, vocês não viram isso, não. Meu Deus, calma, calma. Vamos de novo, vamos de novo. Meu Deus. Nossa, véi, que ódio. Nossa, quando a bola passou, quem não passou fui eu. Aqui, vai, 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 vai. Vai, não. Gente, se eu jogar a bola várias vezes, será que acontece alguma coisa? Já, já eu vou testar isso. Ok, já estou testando, sem querer. Tá, o bom que eu não tenho que ficar mudando o negócio pra amarelo. Ai, joguei de novo a bola, gente. Ok, calma. Ah, spawnou a vermelha. Tá, mas acho que tanto faz a cor aqui dela. Nossa, a bola é grande, né? Uh, quase que eu caí. Ok, ok, consegui. Vamos só garantir que ela vai ficar quietinha aqui no canto? Fica aí quietinha, minha querida. Ok, eu preciso do queijo. Cadê o queijo? Ai, não posso encostar aqui, senão eu vou coisar. Aí, ele dropou o queijo aqui pra derrubar essa coisa e eu pegar essa coisa, entendeu? Vocês estão entendendo? Estou falando na língua do coisismo, mas acho que deu pra ir. Gente, essa bola aqui tá muito melhor do que a outra vermelha que eu já vi. Eu tô um pouco curiosa. Tô querendo entender. Ok, pera. Agora eu venho aqui. Agora eu venho aqui e eu vou colocar essa madeira aqui. Uh! E agora é só pegar o tinguininho. Agora é só pegar o money money. Peguei o money money, gente. Bom, agora por último. Eu quero só testar, gente. O que que acontece se eu ficar jogando a bola várias vezes, sabe? Sem eu cair ali. Quer ver? Eu vou ficar colocando ela aqui sem parar. Porque ela spawna de novo, né? Tá, veio essa vermelha maior. Vou jogar também a vermelha. Se vim outra, eu vou jogar também. Pera. Não sei se faz diferença, gente. Mas eu tô um pouco curiosa. Porque não é possível. Com tantas opções de finais, isso aqui não ser uma opção, sabe? Porque acho que alguém teria curiosidade de fazer isso que eu tô fazendo. Gente, ela ficou maior, não ficou? Calma. Oxi. Não mudou a cor? Pera. Eu vou pular pra ficar o amarelo, gente. Vamos ver no amarelo. Se vim a vermelha, eu vou deixar no vermelho. Vou tacar a vermelha no negócio vermelho, entendeu? Calma. Vamos lá. Vou até aparecer a vermelha aqui. Tá, gente. Veio a vermelha. Vou pro mundo vermelho aqui pra ver o que que acontece. O negócio da maçã eu já peguei, né? Então vamos lá. Ah, veio a roxa. Mas eu não quero a roxa porque eu já peguei também a roxa. Pera. Agora que veio a roxa, eu vou pro mundo da roxa. Pera. Não. Ah. Eu devia ter pulado rápido. Pera aí. Porque assim, gente. Toda vez que a gente tá em um outro mundo da outra cor, aparece uma bola diferente, né? Só que deve ter mais alguma, além da roxa, que eu ainda não vi. Então eu quero ver. Aqui, gente. Veio a vermelha. Vamos pular aqui no negócio. Gente, tinha vindo a vermelha, mas eu não pulei. Porque eu esqueci. Eu fiquei, tipo... Nossa, gente. Eu tô muito lego já. Esse jogo tá me deixando maluca. Esse jogo tá me deixando leleiras ideias. Eu poderia ver o vídeo do menino? Poderia. Gente, mas eu quero ir aqui na raça, entendeu? Eu descobri as coisas na verdade... Na verdade... Na... Como é que é o nome? Na realidade. Sei lá. Gente, vocês entenderam o recado. Tipo, por conta própria. Nunca mais vai aparecer a bendita da bola roxa, gente. Eu já tô aqui há meia hora tacando. Ah, e se eu quisesse a bonita não passava, né? Se eu quisesse a bonita não passava. Por que que aqui parece que é um buraco? Não parece? Opa, parece. E é, não é? Agora, como é que abre isso aqui? Não me perguntem. Gente, eu desisto dessa história de bola. Nunca mais eu vou ver a bola roxa na minha vida. Simplesmente não aparece a bola roxa. Só aparece a amarela e a vermelha. Eu já tô começando a ver verde essa bola, gente. Tô ficando é doida. Bom, gente. Eu vi que tem um buraco aqui. E tem uma escadinha ali atrás. Só que eu não faço ideia como é que chega ali, gente. Tô muito curiosa. Se eu cair aqui, acontece alguma coisa diferente? Provavelmente não, né? Ferro. Mas, pessoal, esse aqui foi o jogo mais fácil do Roblox. Que de fácil não tem nada. Quer dizer, algumas coisas são fáceis. Mas tem muita coisa aqui pra explorar. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2. E eu vejo uns mais difíceis, assim, pra gente procurar. Que eu dou uma olhada antes do vídeo e tudo mais. Então, pessoal, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Usa meu saco de panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.